Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Que o meu grito, ó Senhor, chegue até vós, fazem-me sábio como vós o prometestes. Que a minha prece chegue até a vossa face, conforme prometestes, libertai-me. Que prorrompam os meus lábios em canções, pois me fizestes conhecer vossa vontade. Que minha língua cante e alegue a vossa lei, porque justos são os vossos mandamentos. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Desejo a vossa salvação ardentemente, e encontro em vossa lei minhas delícias. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Se eu me perder como uma ovelha, procurai-me, porque nunca esqueci vossos preceitos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Transborda um poema do meu coração Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção Minha língua é qual pena de um ágio escriba Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens Vossos lábios espalham a graça, o encanto Porque Deus para sempre vos deu sua benção Levai vossa espada de glória no flanco Herói valoroso, herói valoroso no vosso esplendor Saí para a luta no carro de guerra Em defesa da fé, da justiça e verdade Vossa mão vos ensina valentes proezas Vossas flechas agudas abatam os povos E firam o seu coração inimigo Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim Vosso cetro real é sinal de justiça Vós amais a justiça e odiais a maldade É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos Vossas vestes exalam preciosos perfumes De eburneus palácios os sons vos deleitam As filhas de reis vêm ao vosso encontro E a vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim Vi a nova cião descer do céu Como esposa enfeitada Para o esposo Escutai, minha filha, olha e ouvi isto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores Majestosa princesa real Vem chegando Vestida de ricos, brocados de ouro Em vestes vistosas ao rei se dirigem E as virgens amigas lhe formam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no palácio real Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos Fareis deles os reis soberanos da terra Cantarei vosso nome de idade em idade Para sempre haverá onde louvar-vos os povos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vi a nova cião Descer do céu Como esposa enfeitada Para o esposo O Deus que dá constância e conforto Vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros Como ensina Cristo Jesus Assim Tendo como que um só coração E a uma só voz Glorificareis a Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo Por isso Acolhei-vos uns aos outros Como também Cristo vos acolheu Para a glória de Deus O Senhor muito ama o seu povo E coroa com vitória os seus humildes Senhor nosso Deus Luz ardente de amor eterno Concedei que inflamados na vossa caridade No mesmo amor amemos a vós acima de tudo E aos irmãos e irmãs por vossa causa Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém bendita-se Amém Bendita-se Responsorial Bendita-se 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 E aí